Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença do professor Edgar Dutra Zanotto. Professor Zanotto é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da UFSCar. É o diretor do Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítrios, o Certeve, que é um dos CEPIDs da FAPESP. E em março foi anunciado como presidente do Conselho Científico do Instituto Serra Pilheira, o primeiro financiador totalmente privado da ciência brasileira. Professor Zanotto é uma honra recebê-lo aqui no estúdio, no Paideia, para a gente conversar sobre o Certeve, sobre a ciência brasileira. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Mariana, professora Dilson. Eu tenho enorme honra e prazer, sempre que sou convidado, eu venho com prazer. Isso, para mim, é parte da profissão e, como nós vamos falar daqui a pouco, a divulgação científica é algo muito importante e que o Brasil é carente. Então, é prazer para mim. Antes da gente falar do Certeve, dos materiais, da pesquisa com materiais vítreos, eu queria que a gente começasse bem do começo apresentando ele, que vai ser o principal tema nosso aqui, que é o vidro. O que é o vidro? Qual é a particularidade do vidro? E por que pesquisar os materiais vítreos? Essa pergunta eu já ouvi várias vezes e a resposta é sempre diferente, porque eu mesmo venho mudando a minha opinião sobre o vidro, faz 40 anos que eu trabalho com vidros. Aliás, 41, porque eu tive um ano também como bolsista de iniciação científica, trabalhando em vidros. Então, e 40 de formado. Começa assim, não é o vidro. Sabe quantos vidros já foram desenvolvidos pelo homem, já estão catalogados, com posições químicas diferentes? Professor Adilson, o senhor que é físico, dê um chute. É, eu imagino que isso está numa escala de centenas de milhares, talvez. 400 mil composições químicas de vidro são catalogadas. 400 mil. Então, são vidros, não é o vidro. São vidros, inúmeros. As pessoas acham que é só o vidro de janela, ou de garrafas, ou de lentes de óculos, né? Mas não percebem que tem, por exemplo, as fibras de vidro que estão aqui isolando esse estúdio de TV, né? As fibras óticas, através das quais vem todo o volume enorme de informação e a computação e as telecomunicações foram radicalmente mudadas pelas fibras óticas. Todas as lentes dessa câmera que está me filmando agora, são lentes especiais. E não tem uma lente apenas, tem umas 15 lentes dentro de uma câmera dessa. Cada lente com índice de refração diferente, uma é convexa, a outra é côncava, tem todo um design óptico complexo, né? E tem vidros que as pessoas conhecem menos ainda. Por exemplo, vidros bioativos, né? Nós temos, recentemente saiu, inclusive na televisão, isso aqui é uma patente nossa, são fibras de vidro altamente bioativas e bactericidas que nós estamos testando para uso, para curar moléstias da pele, né? Grandes moléstias que não são curadas de outra forma, estão sendo testadas com isso. Nós temos ossos artificiais, né? Esse aqui é importado, foi um colega meu que desenvolveu, mas nós trabalhamos com isso também, né? Feitos de vidros bioativos, que se ligam espontaneamente aos ossos ou dentes ou até a cartilagens, né? Temos também então, como eu já havia dito, as fibras óticas que transmitem luz e informação em distâncias de quilômetros, há cabos suboceânicos desse aqui, muitos, muitos cabos, né? Nós temos, por exemplo, mármores e granitos artificiais, né? O mármore e o granito e outras pedras estão terminando, estão ficando caríssimas, nós podemos fazer da cor que quisermos, com a textura que quisermos, usando inclusive vidros reciclados, né? E falando em reciclado, o vidro é um dos materiais mais recicláveis que existem. Você pode usar, refundir e formar peças diferentes forever, continuamente, eles não se degradam. E hoje reciclabilidade é uma palavra muito importante relacionada a meio ambiente, carbon footprint e essas coisas, né? Então, nós temos vidros que absorvem calor. Esse aqui é um vidro usado em lâmpadas cirúrgicas, que deixa passar só a parte visível do espectro eletromagnético e absorve o infravermelho. Nós temos também vidros que só deixam passar o infravermelho, usado nas câmeras de infravermelho. Enfim, eu ficaria o tempo todo aqui falando sobre os diversos tipos de vidro. Então, a importância do vidro na nossa vida cotidiana é enorme, né? Os displays dos telefones celulares, dos computadores, é enorme. A gente não percebe, as pessoas não percebem. Mas é um material extremamente importante. Deixa eu aproveitar, já que está falando exatamente sobre essa questão. E por que será, talvez, uma questão bastante profunda, por que será que os vidros, então, eles conseguem ter toda essa enorme diferença, enorme aplicabilidade? Existe alguma coisa, assim, mais profunda, talvez, na estrutura dos vidros, etc., que permita essa ampla, grande gama de aplicações? Muito boa essa pergunta. Sim, nós temos, bom, abrindo um parênteses, há vidros inorgânicos, como esses que eu mostrei aqui, mas uma grande série de vidros também orgânicos e poliméricos, e até vidros metálicos, hoje em dia. Quer dizer, fazer vidro, na realidade, é evitar a cristalização. Todos os materiais tendem a se cristalizar, porque o estado termodinamicamente mais estável é o estado cristalino, como a gente aprende lá no colegial. Entretanto, os cristais têm composições químicas extremamente bem definidas. Então, eu posso ter um cloreto de sódio, NaCl. Os vidros têm a vantagem de serem soluções contínuas. Eu posso ter um NaCl1, NaCl2, NaCl1000, continuamente variando sódio e cloro, como se fosse uma solução sólida. Então, o número de composições possíveis com vidros é infinitamente superior ao número de composições possíveis com cristais. A desordem, então, ela favorece essas propriedades. Como eles são líquidos congelados, como se fossem soluções. É como se tivéssemos água dissolvendo açúcar. Um grama, dois, três, quatro. Cada material desse, quando congelado, sem cristalizar, na sua estrutura desorganizada, forma um vidro. Então, uma variação contínua de propriedades óticas, elétricas, mecânicas, químicas, biológicas e daí por diante. Então, essa pergunta é importante que você me fez. A variabilidade possível de composição é infinita. E toda essa história com a pesquisa dos materiais vítreos começou justamente há cerca de, um pouco mais agora de 40 anos, com o Laboratório de Materiais Vítreos, o LAMAV, existe até hoje e foi o primeiro grupo de pesquisa, o primeiro centro de pesquisa sobre materiais vítreos no Brasil. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa história, o que aconteceu nesses 40 anos, qual é o lugar do LAMAV, tanto no Brasil, em que ele teve esse papel absolutamente pioneiro, e também na pesquisa em materiais vítreos no mundo hoje em dia. Essa história eu gosto de contar. E eu a revi recentemente quando fizemos 40 anos, porque muita coisa acontece por acaso. Eu, no quinto ano de engenharia de materiais, eu era um estudante de engenharia de materiais, consegui uma bolsa de iniciação científica com um professor norte-americano chamado Whitmore, que foi, inclusive, o orientador do professor Varela, recentemente falecido, conhecido de nós. O professor Whitmore passou um ano aqui como visitante e ele tinha um projeto, o único projeto dele com vidros, porque ele era um professor que trabalhava com materiais cristalinos, materiais cerâmicos. Ele tinha um projeto com vidros, que era o encapsulamento de resíduos radioativos em vidros. Vidros servem para isso também. Como os resíduos entram em solução e você funde tudo aquilo e, então, evita que os elementos radioativos sejam espalhados pelo meio ambiente. E ele me deu esse projeto de iniciação científica, apesar que ele não era um especialista em vidros, sem querer. E eu fui aprendendo e, por sorte, acabei sendo contratado. naquela época não era necessário um doutorado para ser contratado. Eu fui recém-formado e contratado como professor auxiliar de ensino e o Dionísio Pinatti, que era o chefe do departamento na época, falou, bom, Zanotto, você tem que criar um grupo de vidros, porque um curso de engenharia de materiais não pode existir sem um grupo de vidros. e me deu um forninho pequenininho que eu tenho até hoje. Já vi a foto algumas vezes. Você já viu a foto. Exatamente. Então, está aí o forno, esse é seu laboratório, se vire. Você tem um ano e meio para fazer o mestrado e depois nós vamos te mandar para o exterior. E eu fui para o exterior, eu fiz o mestrado em física aqui na USP, que era a coisa mais próxima que tinha. Por sorte, eu agradeço ter feito esse mestrado em física, porque me ensinou muita coisa que eu não havia aprendido na engenharia, e foi fundamental. Até hoje eu tenho um pezinho assim na física. E acabei indo para a Inglaterra no que era o maior grupo do mundo na área de vidros. Esse grupo hoje é bem menor do que o que eu tenho aqui. Você perguntava o que é o Lamave hoje 40 anos depois. O Lamave hoje, modéstia à parte, nós estamos em pé de igualdade com qualquer laboratório do mundo que você citar aí. exceto um ou outro de empresas que são muito maiores. Mas grupos universitários tem poucos, poucos no mundo do porte e reputação que nós temos. Para dar um exemplo disso, eu trouxe dois exemplos aqui que estavam em cima da minha mesa. O livro mais moderno que tem sobre vidros, lançado este ano, 2017, From Glass to Crystal, de quatro autores franceses, com os quais eu nunca colaborei, efetivamente, me pediram para escrever o prefácio do livro. Eu acho que isso é uma prova da reputação que nós temos. Depois, essa revista, que é o Materials Research Bulletin, é uma das revistas mais importantes do mundo em materiais, tem um fator de impacto de 5,5, o que é muito alto para materiais, me pediu que fizesse como guest editor um volume especial sobre Glass Ceramics, 2017 também, que é o tipo de material que nós trabalhamos. Então, eu acho que hoje o Lamave tem uma reputação internacional, nós temos professores visitantes do mundo todo que há sempre alguns, nós temos seis ou sete estudantes estrangeiros estudando conosco, nós em 40 anos conseguimos realmente atingir um platamar bem razoável. E nessa trajetória, o que significou em 2013 a criação, a aprovação para financiamento pela FAPESP do Certeve, que é para quem começa a nos ouvir agora, é o Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítrios. e o que significou e em que momento ele vive hoje, porque os CEPIDs eles têm previsão de financiamento por 11 anos com uma avaliação e uma renovação que acontece agora no próximo ano. Então, até onde o Certeve veio e quais são os principais desafios que ele tem que enfrentar para esses próximos anos? O Certeve é um dos CEPIDs, a FAPESP tem 17 CEPIDs, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. Eu trabalhava na Diretoria Científica da FAPESP na gestão do professor Pérez entre 1995 e 2005. Fiquei 10 anos lá como um dos coordenadores adjuntos da Diretoria Científica e nós lançamos os primeiros CEPIDs naquela época, por volta do ano 2000 por aí, os primeiros 10 CEPIDs, incluindo o do professor Elson, que era o único da UFSCar na época. E naquela época eu passei uma vontade danada, porque sendo da Diretoria Científica eu não poderia submeter. Ficaria complicado para eles analisarem o meu próprio pedido e tal, então eu fiquei mais ou menos impedido de submeter um CEPID. Mas eu adorei a ideia, porque sendo um ávido consumidor de filmes sobre a vida na África, eu assisto todos esses documentários da National Geographic, etc., sobre a vida dos animais, se vocês olharem os leões, qual é a estratégia dos leões? Trabalho em grupo. Os leões trabalham em grupo. Muitos tipos de animais, aqueles, as hienas, os leões, aqueles wild dogs africanos, eles trabalham em grupo. E um grupo de cachorros pequenininhos, assim, eles podem matar um búfalo. Eles conseguem com a estratégia, e eu sempre pensando nisso, estratégia. Bom, quando eu saí da Diretoria Científica da FAPESP, que houve a segunda chamada do CEPID, então nós estamos na segunda chamada, eu falei, agora é a oportunidade. E descobri que na cidade de São Carlos tinha uns 15 pesquisadores trabalhando de alguma forma com materiais vítreos. Alguns na física aqui da UFSCar, alguns na física da USP, alguns na engenharia da USP, e o nosso grupo aqui na engenharia de materiais. Então eu convidei essas pessoas, e não por bairrismo, foi apenas para facilitar a interação. todo mundo em São Carlos, dois, três quilômetros de distância, vamos bolar um projeto em materiais vítreos, e aí a gente passa de um grupinho pequeno de dois ou três professores do DEMA para 14 ou 15, e foi isso. Então foi o uso dessa oportunidade e uma vontade antiga. E o que aconteceu nesses primeiros cinco anos e quais são os desafios que o senhor vê aí para os próximos? Nós estamos agora redigindo o quarto relatório, passaram-se quatro anos, tem mais um ainda, depois nós vamos ser avaliados. E o professor Adilson, que faz parte do CEPID também, deve estar ciente, parece que vai ser uma competição bastante complexa, são boatos, mas a gente já percebe que esses boatos têm um certo fundo de verdade, então nós estamos preparando dois relatórios bastante extensos, bastante detalhados, com todas as descobertas principais que fizemos nos quatro anos e a evolução, o que éramos quatro anos atrás, o que somos hoje nessa área do nosso CEPID. Então isso nós estamos montando ainda, mas eu posso te adiantar que até eu fiquei surpreso, que sou o coordenador, com o número de descobertas relevantes que nós fizemos, o grupo, então nós somos 14 professores. O efeito sinergético foi muito importante nesses projetos. Foi muito importante, foi muito importante, eu devo também dizer que a sorte faz parte, vou abrir um parêntese aqui, tem sorte quem trabalha, como dizia aquele grande golfista o Tiger Woods, uma repórter chegou no Tiger, Tiger, como foi? Você bate a bola, ela cai, você bate de 300 metros, ela cai no buraco, você não olha e cai. De onde vem essa sorte? Ele falou, puxa, sabe, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então é isso, a gente treina muito e vem a sorte. Então a sorte que eu tive foi a vinda do professor Helmut Eckert, que é um alemão fantástico, conhecido mundialmente, e ele veio para a USP de São Carlos e trabalha com vidros. Então é o vice-coordenador do nosso CEPID e tem sido fundamental, então é uma liderança muito importante. Nós temos outros professores experientes, nós temos o professor Pedro Rino daqui, o professor Pizani daqui, e outros, eu não vou citar os 14, mas temos uns jovens. Então o nosso CEPID são alguns professores sênior, mais ou menos cinco ou seis bastante sênior, e uns jovens que tem toda a energia, etc., não tem a experiência que nós temos, mas tem bastante energia e coragem de tocar projetos mais desafiadores. Vou aproveitar que o senhor falou dos jovens, nosso tempo está acabando, para a gente abordar rapidamente um modelo que está sendo previsto para essa novidade que a gente teve em março, que foi o Instituto Serrapilheiro, Serrapilheira. Porque uma das frentes é justamente ou um dos princípios é apoiar os jovens pesquisadores. E aí tem vários outros elementos, então o uso mais livre do dinheiro em relação às agências públicas, a questão de acolher o risco, a pesquisa de risco. Por que isso é importante? Por que o Serrapilheira vai ser importante para o cenário da pesquisa da ciência brasileira? Em primeiro lugar, é uma das únicas iniciativas de um instituto privado, ele foi criado com a doação do João Moreira Salles e a esposa Branca de um fundo de 350 milhões de reais para pesquisa a fundo perdido. Então, isso pode servir de exemplo a outros mecenas, a outras pessoas que têm posses e se dediquem a isso. Segundo, a ideia que nós do Conselho Científico e também o Conselho de Administração está apoiando é darmos liberdade ao pesquisador. É conhecido, e eu estava lendo o jornal da SBPC aqui enquanto esperava vocês, que o pesquisador gasta de 25% a 30% do seu tempo com a administração, tentando cumprir as exigências das agências de fomento públicas, que tem tribunal de contas, eu não preciso explicar aqui a confusão que é. Comprar um microscópio eletrônico com tijolo é a mesma coisa. Ou, uma pessoa com 40 anos de experiência não pode escolher o seu próprio bolsista de iniciação científica, tem que escrever um projeto, tem que mandar de novo o currículo. nós no Serra Pileira pretendemos, o edital ainda não saiu, mas nós pretendemos dar liberdade ao pesquisador. Nós vamos analisar muito bem os projetos e tem que ser um projeto out of the box. Nós não queremos pesquisas incrementais que já são financiadas pelas outras agências. Nós queremos pesquisas chamadas bold, corajosas, que possam eventualmente a levar a breakthroughs. Bom, vai ser a análise em inglês, os projetos serão submetidos em inglês, utilizaremos reviewers do exterior para evitar conflitos de interesse, mas uma vez aprovado, esse é o grant que o pesquisador recebe e ele pode usar dentro de uma certa ética, etc., dentro de certos limites, como quiser. Se quiser, por exemplo, contratar um pesquisador pós-doc, pode contratar e não precisa nem dizer quem é, nem mandar o currículo, nós acreditamos nele, porque nós selecionamos o projeto dele, analisamos o currículo, então nós temos confiança. Contrate o pós-doc, se esse pós-doc não estiver trabalhando bem, fire him, contrate três alunos de IC, enfim, quer importar, importa, quer comprar no Brasil, compre, faça o que for necessário, precisa de recursos para ir a um congresso, vá ao congresso, quer mandar o seu aluno ao congresso, mande, enfim, liberdade, é o que não tem atualmente, por vários motivos que nós não temos tempo de discutir aqui. Liberdade, projetos inovadores, que eventualmente não vão levar a uma publicação tão cedo, coisa que nós temos que fazer com asências de fomento atuais, você tem que produzir, publicar, não, nós vamos ser pacientes, eventualmente eles vão ter que publicar, etc, mas nós seremos mais pacientes, outra, daremos o apoio administrativo, eles não vão gastar tempo com a administração, com a prestação de contas, nós estamos ainda estudando maneiras de auxiliar o pesquisador na parte administrativa e na prestação de contas. Vou precisar interromper, a gente tem dois minutos, eu não queria terminar, queria já agradecer mais uma vez, me despedir, queria terminar com o senhor fazendo um convite que me disse que gostaria de fazer, porque hoje, no dia que o programa vai ao ar, acontece algo importante nessa área de divulgação do conhecimento em materiais vítreos aqui em São Carlos, né? Pois é, você viu o que eu disse três vezes sobre a sorte, as coincidências, etc, que acompanharam a minha vida? Hoje nós teremos o Pint of Science, o Pint of Science é um movimento mundial nascido na Inglaterra para divulgação científica, nós não tivemos tempo de falar sobre divulgação científica, mas isso é muito importante. Então, em vários restaurantes e bares de muitas cidades do mundo, hoje e amanhã, nós teremos pessoas falando sobre vários assuntos interessantíssimos sobre a ciência, incluindo, por coincidência e por sorte, vidros, seis mil anos de histórias de vidro, nós estaremos lá conversando no West Brothers às sete e meia da noite, daqui a pouquinho lá no West Brothers. Obrigado. Obrigada a você, professor, obrigada a Dilson, vão então quem é de São Carlos para o West Brothers daqui a pouco e o Paideia fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira às seis da tarde, acompanhe o Lab no Facebook, no Twitter e falem com a gente pelo e-mail, clicciência arroba ufscar.br Muito boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.